E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz, novamente estou aí com mais um Nerd ao Cubo. Antes que vocês perguntem, sim, estou de volta fazendo Nerd ao Cubo, porém eu tenho algumas novidades, tenho que falar algumas coisas pra vocês. Inclusive, não sei se vocês viram aqui, ó, meu cabelo tomei descabelado, aconteceu alguma coisa comigo? Desculpa aí gente, mas ranquei a juba, mudei de profissão, mentira, mudei de profissão não, nem vou fazer de vião também não. Mas eu tenho algumas novidades pra vocês aí, eu queria compartilhar com vocês, beleza gente? Antes de abrir nossa caixinha da Nerd ao Cubo Assassin's Creed Oranges desse mês, eu queria falar pra vocês aqui que eu infelizmente quero pedir desculpas primeiramente, por eu abandonei o canal. Mas enfim gente, eu abandonei o canal aí gente, porque eu mudei, eu comecei a trabalhar com fotografia, estou começando a trabalhar com vídeo profissionalmente. Então eu acabei tendo que parar, na verdade, a gente tem que fazer algumas escolhas, não falei que ia sair, não falei que ia parar nem nada, mas infelizmente é mais ou menos assim que funciona. Você tem que pegar a oportunidade e... Uh, uh, uh! Mas talvez vocês me vejam aqui de vez em quando, eu vou ver como é que eu faço direitinho, às vezes férias, às vezes eu volto aqui pra falar com vocês. Mas esse aqui é um vídeo mais pra explicar isso pra vocês mesmos, que eu tô agora, vou aparecer muito no canal do Eu Amo Clicar, que é um canal do nosso amigo Luciano, que fala muito sobre fotografia, é... vai falar sobre vários assuntos nesse segmento, entendeu? Edu, também eu vou fazer conteúdo pro Papo de Praça, que é o novo canal que eu vou fazer, que vai ser mais voltado pra vlogs, um pouco pra fotografia também. Talvez eu transforme o Babose Games no Papo de Praça, talvez eu junte os dois, fale sobre games lá também. Eu tô... eu tô planejando aí como que eu vou fazer isso direitinho, eu quero fazer uma coisa de muito boa qualidade pra vocês. Então, me dá um tempinho aí, que eu vou voltar direitinho, tá, gente? Lembrando que o canal do Eu Amo Clicar eu vou deixar aqui assim, ó, passando aqui... O Papo de Praça também é esse aqui, ó. E também, gente, eu abri uma produtora de vídeos! Que bosta! Foda-se, ninguém quer saber disso! Mas o nome dela é Videoproduções, vai ter um canal também, que eu vou deixar tipo aqui assim também, mas se eu não tenho nada, eu vou tirar logo. Mas... Esse meu cachorro tá ótimo hoje, ele tá me ajudando muito a gravar os vídeos, você tá vendo, né? Vidu! Mas é isso aí, gente, tá dando recado, sem mais delongas, sem mais enrolação, tudo aquilo que vocês conhecem, o Babose é o mesmo. Meio careca, mas é o mesmo, com o cabelo todo atrapalhado, vocês vão ter que acostumar com isso aí. E vamos para o unboxing de Nerd ao Cubo! Como eu havia mostrado anteriormente, gente, a caixinha é do Assassin's Creed Origins. E vamos ver o que tem dentro aqui! Tem a famosa Nerd ao Cubo, que é a primeira que sempre chega. Deixa aqui bonitinho. E vamos ver o que tem nessa Nerd ao Cubo aqui, ver se tem alguma coisa interessante, né? Primeiramente tem aqui, tempo! Flash e Emmett Brown, aqueles viajantes sem comum. Quer viajar no tempo? Conheça os artefatos e dispositivos! E numa pegada um pouco diferente, mas também falando sobre isso, Assassin's Creed completa 10 anos. Acompanhe a evolução do jogo. Pra quem não sabe, gente, Assassin's Creed é um jogo onde você joga no presente, digamos assim, e no passado. Existe uma máquina que, conectada aos seus neurônios, consegue ter lembranças dos seus antepassados, e essas lembranças são aqueles assassinos, os templários que a gente vê nos jogos aí. É muito interessante e recomendo pra todo mundo ver, hein? Ou jogar se quiser, porque você pode ver no YouTube ou jogar no seu computador, no seu videogame, o que você quiser. É, passando aqui um pouquinho pelas páginas da Nerd ao Cubo, tem aqui um dragãozinho lindo, maravilhoso, que veio na edição passada da Nerd ao Cubo, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Olha que dragãozinho bonitinho, gente, dá pra vocês verem daí? Esses aqui, gente, são alguns canais que também fazem unboxing de Nerd ao Cubo e tal. É... Ó, a maior baridade de Nerd tá aqui! Qual é? Você tá bom? Gosto pro cara de sua mãe aqui. Tá, esse aqui é... Não achei que era o Felipe Neto. Tá, desculpa. Ah, gente, tem muita coisa aqui, tem como podemos viajar no tempo, tem os 10 anos de Assassin's Creed, falando sobre os Assassin's Creed, né, e a época que eles estavam... que eles se passaram. Cozinha Nerd ao Cubo... Ah, cozinha Nerd ao Cubo... Cozinha Nerd ao Cubo! Isso é muito bom! Como é que eu faço? O que eu faço o quê? O que eu faço? Eu tô com fome! Gente, essa cozinha aqui, Nerd ao Cubo, eu tava brincando com vocês que eu já vi na edição passada. Isso aqui, basicamente, são algumas... É... Comidas típicas de filmes, de desenhos, etc, que o pessoal ensina mais ou menos a fazer. No caso, esse aqui tá falando sobre uma comida típica do Doctor Who, que é lá do Reino Unido. No caso, uma comida típica do Reino Unido, que se fala no Doctor Who. Entendeu? Eu não. Mentira, entendi sim. E aqui, mais pra frente, tem... Alerta Spoilers! Gente, como eu não lembrava qual era a camisa do ano do mês passado, eu tô usando essa aqui do Harry Potter mesmo, tá? Então, eu vou mudar de camisa, para mostrar a camisa desse mês pra vocês. Agora! Tchã-tchã-tchã! Que merda, velho! Gente, essa aqui é a camisa do Nerd ao Cubo, o número... Qual que é o número dessa Nerd ao Cubo? Nerd ao Cubo, o número não sei! Eu vou olhar depois na edição do vídeo. Essa aqui, basicamente, é... É Zazelda... Não me xinguei, gente. Brincadeira, gente. Isso aqui é o Link, tá? Essa aqui é a Ocarina of Time, essa aqui é a musiquinha do Ocarina of Time, que você tem que fazer no Ocarina of Time, sacou? Deu pra entender? E pela primeira vez, uma camisa totalmente preta, né? Eu não lembro se teve mais uma. Eu acho que a mais preta que eu vi, eu não sei se é preta, é a do Tartaragos Ninja, mas acho que era um azul bem escuro, se não me engano. E eu sou apaixonado com camisas pretas, então eu tô feliz! Porém, vocês podem ver que eu tô meio gordinho, então ela tá meio apertadinha assim, sabe? É porque eu tô meio gordinho mesmo, sabe? E o segundo item dessa caixinha está na minha mão! Tchau! Gente, não é difícil de acertar não, hein, gente? Dá pra vocês lembrar de quem é essa mãozinha aí? Quem deixar nos comentários a mãozinha aí acertar, eu vou dar um brinde, uma resposta pro comentário. Nossa, grande bosta. Mas sério, gente, de quem é essa mão aqui? Vocês lembram? Deixa nos comentários aí, beleza? Continuando com a caixinha, temos aqui um tchan, 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 tchan... Um chaveiro aqui do símbolo da Ordem dos Assassinos do Assassin's Creed. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Gente, chegando no final da caixinha, hein, gente? Quase no final, ó. Ainda faltam dois itens para a caixinha. Eu tenho um livro muito interessante aqui, que é o Cronos, Viajantes do Tempo. Vamos ver o que é que fala nele aqui? Conspirações, a chave para a eternidade e um brutal assassino em série. Véi, parece interessante isso aqui, hein? Na vida, tudo tem uma ordem certa para acontecer. Os sapatos devem ser colocados depois das meias. A geleia deve ser passada no pão depois da manteiga. Netos nascem depois dos avós. Kate Pierce nunca havia dado atenção a esse último detalhe. Uai, gente, o que vai pegar aqui? Até sua avó surgir como uma revelação de família e um objeto que pode colocar a existência em risco. A sua existência em risco. Enfim, gente, parece ser muito legal esse livro aqui, tá, gente? Eu vou ler ele, tomara que eu leia, dessa vez que eu tenho um monte de livro aí da Nerd Alcubo que eu não li ainda, infelizmente, mas eu vou ler, eu prometo. Mas tá, ó, recomendado para ler a sinopse para ver, eu não recomendo o livro. Apesar que a capa é bonita, né? Se quiser jogar o livro pela capa, a capa é muito foda, pode comprar. Volume 1, hein? E o último item da caixinha da Nerd Alcubo desse mês vem dentro dessa caixinha da Nerd Alcubo. Vamos ver o que tem aqui, eu já sei porque eu já vi, eu já sei porque eu já vi, isso aqui é muito foda. E esse item é... Uma escultura de Bayek. Pra quem não sabe, ele é muito importante aí na história egípcia, tá? Então, me falem aí de onde é esse Bayek. De qual Assassin's Creed é esse Bayek, hein, gente? Apesar que eu acho que já deu um spoiler gigante de qual Assassin's Creed é esse Bayek, né, gente? Mas, enfim, de qual Assassin's Creed ele é, deixa aí nos comentários aqui, beleza? E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar se possível, deixe seu comentário aqui embaixo, beleza, gente? Eu prometo voltar para o YouTube, eu não sei se eu volto no Bavose Games, eu não sei se eu vou conseguir focar muito em games, igual eu falei para vocês, mas espero conseguir fazer o melhor possível, beleza, gente? Se inscreve no canal para não perder atualizações, se inscreve nos canais que eu falei no começo do vídeo aqui também, para não perder atualizações lá, que vai ter muito conteúdo interessante. E do YouTube eu não saio, gente, eu só saio se alguém me tirar, mas se alguém me tirar é porque pagou minha conta. Se pagar minha conta, eu tenho outra conta, mas... Mas eu da outra conta, eu posso ter, então eu continuo, mas eu não tiro, tá? Enfim, gente, é isso aí, gente, valeu, falou e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí